Alô, Nono Ano, sou eu novamente. Vamos começar a nossa correção de redação da aula de semana passada. Vamos lá, fiquem atentos aí. Vamos dar início. Então vamos lá, Nono Ano, para a nossa correção de redação. Bem, na semana passada eu falei com vocês sobre... terminamos aí de falar sobre o conto social, certo? E para finalizar, temos aí o texto Poço, de Mário de Andrade, que eu pedi que vocês fizessem a interpretação, certo? Do livro de redação, página 12, para a gente fechar aí este assunto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Mário de Andrade, tá? Um autor muito importante para a literatura brasileira, autor desse conto. Vamos lá. O poderoso autoritário fazendeiro Joaquim Prestes decide construir um pesqueiro em sua fazenda. Ali, manda erguer uma bela casa de campo e, quando está quase pronta, resolve fazer um poço. Para a obra, são chamados seis empregados da própria fazenda, que, preocupados com o perigo de malária, não ficam felizes de ter que realizar esse trabalho insalubre. Num dia do final de julho, faz um frio feroz no pesqueiro. Joaquim vai visitar a obra com um visitante. Fica tomado de raiva por ver que os operários não estão trabalhando no poço. Os homens explicam que, com aquele tempo, não aguentam permanecer no buraco úmido. Por isso, estão dando uma mão no acabamento da casa. O prepotente Joaquim não gosta da notícia. Tinha ordenado que trabalhassem no poço. Um dos trabalhadores, mulato e forte, informa que o poço, já com 45 palmos de profundidade, tinha começado a minar água. Desse modo, o trabalho fica ainda mais penoso. Outro trabalhador, Albino, já está doente, fraco do peito. Seu irmão José quer poupá-lo da umidade e do perigo de desabamento. Mas o jovem Albino é corajoso e insiste que pode trabalhar. Como o tempo está péssimo, Joaquim Prestes manda que os trabalhadores fiquem cuidando mesmo da casa. Mas pede que Albino acompanhe para vistoriar o poço. Lá, tentando espiar a água, lá embaixo, Joaquim Prestes deixa cair sua caneta tinteira. Irritado, diz que não pode ficar sem a caneta e manda Albino chamar os outros homens. Quer que desçam para apanhá-la. Albino tira os sapatos e a roupa e é descido no poço, para a preocupação do irmão José. Demora lá dentro e, quando sai, está coberto de lama e morto de frio. Mas nada da caneta. Para encontrá-la, só secando o poço. Joaquim Prestes não se faz de rogado. Manda que sequem e vai almoçar com sua visita. Quando volta do almoço, Albino está ardendo em febre. Mesmo assim, Joaquim não se compadece. Quera a caneta de qualquer jeito. O estado de saúde de Albino vai piorando, até que José se revolta. Para surpresa de todos, enfrenta o patrão e diz que o irmão não desce mais. Joaquim Prestes permite que a busca continue no dia seguinte. Afinal, não é nenhum desalmado. Dois dias depois, leva uma caneta em seu escritório. Ele a experimenta e vê que está rachada e não escreve mais. Resmunga. Pisaram na minha caneta, brutos. Joga a caneta no lixo e tira de uma gaveta uma caixinha. Dentro dela, várias lapiseiras e três canetas chinteiro. Uma de ouro. Bem, pessoal, esse texto, ele é um texto bem profundo, né? Que traz bem para a gente fechar essa questão do conto social, a questão da exploração, das condições de trabalho. Reparem que um dos empregados ali, mesmo doente ou suspeito ali, né? De uma doença séria. Ele, como patrão ali, continua tendo essa exploração. E ele ainda diz, né? Não pode ver no dia seguinte porque eu não sou nenhum desalmado. Mas é uma ironia aí. Ele faz questão de uma caneta. Sendo que mostra aí no final que ele tinha várias canetas, né? Três aí, inclusive uma de ouro. Então, é um texto bem profundo que nós podemos tirar várias reflexões sobre ele, a partir dele. E vocês podem perceber também que ele tem bem essa estrutura do conto, de não ser extenso. São poucos personagens. Não nos aprofundamos nos personagens, mas ele consegue impactar trazendo essa questão do conto social. Vamos às questões? Então, vamos lá. Nesse conto, o autor denuncia a injustiça social e a alienação dos trabalhadores que são explorados. Pensando nisso, justifica essa afirmativa usando pelo menos dois trechos do texto. Olha só, turma. Esse texto vai ter outros trechos que vocês vão poder retirar, ok? Eu retirei esses dois. Se você retirou os mesmos, ok. Se retirou algum diferente. Mas, trazendo essa questão da injustiça social, vocês podem deixar, ok? Então, é uma sugestão de resposta. A primeira é, Joaquim vai visitar a obra com o visitante. Fica tomado de raiva por ver que os operários não estão trabalhando no poço. Esse trecho é interessante porque os empregados, eles estavam trabalhando, né? Os operários ali na casa. Mas, como o tempo estava ruim, eles não estavam trabalhando no poço. Mas, mesmo assim, ele ficou com raiva. E, a segunda, quando, no caso, Joaquim Prestes volta do almoço, Albino está ardendo em febre. Mesmo assim, Joaquim não se compadece. Quera a caneta de qualquer jeito. Questão dois, o tipo de narrador que a gente pode identificar desse texto. Pode considerar narrador observador ou até mesmo onisciente. Porque ele traz também sentimentos, estados, personagens. Então, se você colocou um ou outro, está correto. Na três, analisando o papel do personagem Joaquim Prestes nesse conto, ele seria um protagonista ou um antagonista? Justifique sua resposta. Essa pergunta é interessante porque... Nós temos ideia sempre daquela questão do mocinho e do vilão. Então, nós pensaríamos aí que o Joaquim é o vilão, obviamente. E os demais operários, como ali o José, né? É o mocinho, né? São os mocinhos. Mas, aqui, nós temos como personagem principal da história, Joaquim. E José, como enfrenta, é o antagonista. Se nós levarmos em consideração as ações, aí sim, temos uma inversão de papéis. Ok? Então, a resposta está aí. Vocês podem analisar e vejam o que vocês levaram em consideração. Podem colocar essa observação aí. Na questão 4, quando o Joaquim, o dono das terras, resolveu fazer um poço, chamou seis empregados para realizar a obra. Por que essa atitude provocou um conflito entre o protagonista e os trabalhadores? Bem, porque os trabalhadores não queriam realizar a obra, pois eles temiam contrair malária no aguaceiro. Ok? Vamos lá. Questão 5. Ele destaca aí na questão 5, quando fala que o Albino estava doente, fala fraco do peito. E o que significa essa expressão? Se você pesquisou, se você já sabia, né? Você colocou aí. É uma expressão antiga que usavam quando a pessoa contraia pneumonia ou até mesmo tuberculose. Então, essa suposição pode ser feita dentro do contexto aí, que o personagem também teve febre e tal. Na questão 6, considerando a compreensão global do conto de Mário de Andrade, analisa as afirmações. Ele pede aí para você falar qual a afirmação está correta. E é a letra B. Joaquim exige que os trabalhadores que recuperem sua caneta apesar dela, aparentemente, não ter um significado especial para ele. E aí, aproveitei esse conto para falar um pouquinho do Mário de Andrade. Mário de Andrade foi um importantíssimo escritor para a literatura brasileira, figura central do modernismo. Ele foi poeta, romancista, pesquisador, folclorista, crítico de música. E ele preferia se intitular apenas como jornalista. Ele teve um papel essencial na Semana de Arte Moderna, de 1922, que marcou o nome dele para sempre na literatura. Nasceu em São Paulo. Desde cedo teve talento para as letras. E eu coloquei aqui algumas características sobre o Mário de Andrade, que também são características do modernismo ao qual ele fez parte. Por exemplo, a inovação na linguagem, o modernismo que eu já falei, a cultura brasileira presente nas obras dele, a exaltação do país, do nacionalismo, a característica das obras dele de calma, uma característica também de obras intimistas. Ele também trazia críticas políticas, uma linguagem mais coloquial, e ele também rebatia a formalidade, principalmente das escolas literárias anteriores ao modernismo. Principais obras que vocês têm aí na tela, eu vou destacar algumas. A principal obra dele, Macunaíma, romance de 1928, uma fase muito importante para o Mário de Andrade. Macunaíma é um romance maravilhoso, importantíssimo para a literatura. Tem também a seleção dele de contos, tem os ensaios que ele fez, memórias como o movimento modernista, e as poesias, claro, também para a Semana de 22, foi essencial a publicação de Pauliceia Desvairada. Então, por hoje é só, pessoal. Continuem estudando até nessa próxima aula, ok? E eu quero que vocês continuem pesquisando um pouco mais sobre o Mário de Andrade, e na próxima aula vamos continuar falando aí de, e agora do conto psicológico, ok? Um beijo para vocês. Beijo.